Pensamento dicotômico Famosa polarização política Então é uma distorção que faz a pessoa perceber apenas duas possibilidades extremas do mundo 8 ou 80, tudo ou nada Pessoas com TDAH podem ter isso, com transtorno bipolar, pessoas impulsivas Transtorno da personalidade borderline, eventualmente Mas isso também é muito comum com pensamento acelerado de um modo geral A pessoa quer resolver o problema rapidamente e começa a encontrar padrões Encontrar elementos que lembrem um padrão e, portanto, ela possa agir de forma impulsiva diante disso Falei sobre a polarização política porque no cenário político é muito comum Se a pessoa não é 100% alinhada a uma pauta de esquerda Ela começa a questionar, por exemplo Ela demonstra que ainda que a intenção seja legal Ainda que pensar, de repente, em grupos coletivistas Em minorias, em pessoas desprovidas e tudo Não necessariamente o Estado é a forma melhor de intervir sobre isso Porque, às vezes, o que se vê é diferente daquilo que não se vê Como disse o Frederic Bastiat no livro O que se vê e o que não se vê Quando ele fala dessa discrepância entre a intenção do Estado e o custo de execução Então, a pessoa começa a questionar isso, por exemplo, ela já é rotulada como bolsonarista, muitas vezes E, da mesma forma, o contrário Para um bolsonarista, se você defende uma pauta mais liberal, mais voltada para um viés que valoriza a economia, que valoriza o trabalho, que respeita a propriedade privada Mas não concorda com alguma pauta, já é rotulado como um esquerdista, como um petista e assim por diante E isso causa muita injustiça na interpretação Mas isso pode ser ainda mais trágico quando a pessoa usa o mesmo raciocínio para si mesma Então, ela começa a perceber que só existem duas possibilidades extremas em relação ao seu sucesso Ou ela é perfeita profissionalmente Ou em qualquer erro que ela cometa, qualquer equívoco, qualquer dia que ela está menos disposta Qualquer lapso que ela cometa, ela já se trata e já reage emocionalmente Como se ela fosse uma pessoa totalmente incompetente Então, ela percebe que só existem duas possibilidades extremas no mundo E que se ela não está na possibilidade A, obrigatoriamente ela se encontra no extremo da possibilidade B Eu uso esse gráfico aqui para corrigir esse pensamento Vou mandar para vocês depois o material editável Para vocês colocarem logo de vocês, os dados e tudo Então, basicamente, quando eu estou psicoeducando o paciente, eu apresento dessa forma Eu mostro para a pessoa que esse pensamento, tudo ou nada dela Ela está criando essa dicotomização muito binária Então, ou eu posso confiar nessa pessoa Ou se ela demonstra que ela não é digna de confiança Então, eu já tenho que descartar a pessoa da minha vida O paciente borderline faz muito isso Ou a pessoa é 100% disponível e faz tudo o que eu espero Do jeito que eu espero, da forma que eu espero, quando eu espero Ou se a pessoa não está disponível, então Eu já não quero mais ter relação com essa pessoa Já não pode contar comigo para mais nada Já quero a distância da pessoa, né? Só que quando a gente vai mostrando para a pessoa que esse pensamento Ele é muito inapropriado Que ele é injusto Que ele não é realista A gente lembra para a pessoa que existem diferentes níveis aqui Tanto de desempenho quanto de variáveis do comportamento humano Então, de repente, tem alguma pessoa que ela é 100% confiável Que ela é previsível Que eu sei o que ela pensa Eu sei o que ela defende E ela vai ser sempre de forma congruente Mas, de repente, tem alguma outra pessoa Que ela pode ter, por questões até pessoais Por questões psicológicas dela Ela pode ter oscilações mínimas Na sua disponibilidade Ou na sua habilidade social E não necessariamente eu preciso descartar essa pessoa Então, esse degradê aqui do contínuo cognitivo A gente ajuda o paciente a se perguntar Beleza, de 0 a 100 Esse comportamento Ele está mais próximo do 0 ou mais próximo do 100 E aí a gente mostra para ele Percebe o quanto é diferente, então Posicionar esse pensamento Esse comportamento da pessoa Como um comportamento de alguém 70% confiável Como isso é muito diferente De considerar que a pessoa é 100% não confiável Isso ajuda a gente a ter uma flexibilização mental Da mesma forma, ao contrário Da mesma forma, com relação a si próprio Melhor dizendo, né A pessoa está se punindo E se tratando como se ela fosse 100% incompetente Aí a gente tenta validar isso E pergunta, beleza, mas Você está se considerando 100% incompetente por quê? Aí a pessoa fala Ah, porque eu entreguei um documento para o cliente E tinha lá uma palavra escrita errada Beleza Mas Além disso O que mais você fez por esse cliente? Qual resultado você entregou? O que mais você fez para a sua vida hoje? Começa a avaliar E aí a gente Depois A gente armazena essas informações Anota todas elas E depois Tenta perguntar para a pessoa Quando você pensa em uma pessoa 100% incompetente O que você pensa? Aí ela pode começar a descrever Alguém totalmente indisciplinado Alguém que não é responsável Que não é confiável Que não é pontual Que não é organizado Que não tem um bom desempenho Que não tem algumas habilidades E aí a gente vai escrevendo também Depois apresenta ela Beleza Essa pessoa que você descreve como alguém Que é o estereótipo de uma pessoa 100% incompetente Ela é realmente congruente com Esse padrão de comportamento que você apresentou aqui agora? Ou se você fosse posicionar o seu comportamento Todo esse espectro aqui das variáveis da competência Ele estaria mais próximo de alguém 100% competente Ou 100% incompetente? Aí a pessoa vai percebendo Que ainda Que faça um certo sentido Que seja benéfico Ela reconhecer os seus erros E tentar Preveni-los E tentar corrigi-los Não é justo nem saudável Se punir demasiadamente Por um pequeno erro Especialmente quando dentro de um contexto Ela tem mais acertos do que erros Assim como não é justo nem saudável A gente descartar da nossa vida Uma pessoa que se mostrou minimamente instável Em uma área da vida Em um comportamento Quando na média Quando no contexto maior A pessoa é uma pessoa saudável Uma pessoa amigável Dívida da nossa confiança Uma pessoa com quem a gente pode contar E aí a gente vai corrigindo Esse pensamento no paciente Se mostrando para ele Essas variáveis A pessoa com quem a gente pode contar E aí E aí E aí E aí E aí